Olha, vamos continuando com o nosso TVC agora, porque é o seguinte, a PM foi chamada para atender uma ocorrência de Maria da Penha. Um homem estava agredindo a companheira, só que quando os policiais chegaram no local, conseguiram puxar a capivara do cidadão e perceberam que ele tinha ali um mandado de prisão contra ele. Uma mulher de 49 anos foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, junto com um convivente, um homem de 33 anos, que após uma discussão e agressão que terminou em violência doméstica, a polícia militar precisou conduzir os dois. O crime aconteceu ontem por volta das 19 horas no bairro Jardim Paranapongá. A mulher de 49 anos relatou aos policiais militares que foram até a residência por duas vezes, que ela convive com o homem há mais de dois anos e que é frequente as agressões, ameaças, insultos e também insinuações caluniosas. Na data de ontem, o homem foi na residência por volta das 18h50 e começou a agredir a mulher. A polícia militar foi chamada, mas ao chegar no local, o autor já tinha se evadido. A polícia militar continuou fazendo rondas pelo bairro e após acabar prendendo uma pessoa e levar até a DEPAC, os policiais foram informados que o autor da agressão da violência doméstica tinha voltado no mesmo local e estava brigando com o filho da mulher. Os policiais militares retornaram na casa e conseguiram dar voz de prisão ao homem. Na delegacia, ao prestar depoimento, os policiais descobriram que ele tinha o mandado de prisão e deram voz de prisão ao homem pela evasão do sistema prisional e também por conta da lesão corporal praticada contra a convivente. O homem foi transferido na manhã desta quinta-feira para o presidente de segurança média. A mulher pediu uma medida protetiva de urgência para se ver livre, finalmente, deste ex-convivente que não dava sossego para ela e também por conta dele ter várias passagens e ela temer um possível atentado contra ela. DEPAC, ESPAC, ESPAC e ESPAC, ESPAC Obrigado.